Sejam bem-vindos ao canal Bobinho! Hoje eu vou mostrar pra vocês as evoluções dos pokémons usando essas cartinhas que estão aparecendo aí na tela. E quem quiser ver as cartas oficiais aqui no nosso canal, deixa aí a sugestão nos comentários, tá legal? E vamos lá sem demora conferir as evoluções dos pokémons. Chinchou que evolui para... Lantern! Aí vemos o Pikachu que vai evoluir para... Raichu! Jigglypuff evolui para... Wigglytuff! Cleffa! A fadinha Cleffa evolui para... Cleffary! Jail Dude! Evolui para... Gravela! Mortauron! Evolui para... Blastoise! Togepi! Que evolui para... Togetic! Aí vemos o Machope que vai evoluir para... Machoke! E depois para... Machamp! Três evoluções! Charmeleon! Aí o Charmeleon! Charmeleon! Charmeleon evolui para... Charizard! Taddeursa! Que evolui para... Ulcerang! Snowball! Evolui para... Rambo! Nidorina! Que evolui para... Nidoqueen! Growlithe! Evolui para... Arcanine! Fluffy! Evolui para... Anpharos! Ledban! Ledban! Que evolui para... Ledian! Pineco! Evolui para... Foratras! Bonita! Que evolui para... Foratras! Rapdash! Miau! Que evolui para... Persia! Metapod! Evolui para... Butterfree! É isso aí, galerinha! Muito obrigado por visitar o nosso canal Bobinho! E se você ainda não viu o vídeo principal das cartas de Pokémon, confere o link aí na tela! E se puder, curte a nossa página no Facebook, que eu vou ficar muito feliz! Mais uma vez, muito obrigado! E se você tiver alguma sugestão de vídeo, basta deixar nos comentários, valeu? É isso! Grande abraço e até mais!